Fala aí jovem de boas, aqui é o Caixa e hoje vamos para mais um vídeo de Ark, mano, e vamos que vamos. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade àquela nossa série que eu tô começando aqui do zero, fazendo um servidor privado. E eu tô mostrando pra vocês aqui alguns truques, algumas dicas. A gente já pegou aqui um parasauro, pegamos o trike, o parasauro pra colher frutinha, ajudar a gente na colheta de palha e de madeira no início. Pegamos agora o trike, que ele tanca um pouco mais de dano e dá um pouco mais de proteção. E pegamos também ali dentro o dilo, que vai fazer a nossa proteção quando a gente for catar recursos com a mão. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui algumas... Ah, fizemos a jangada também. A jangada onde vai ajudar na nossa locomoção aqui pra gente explorar mais os ambientes. Agora o que a gente vai fazer? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente dá um upgrade na base, não só upgrade de proteção como eu mostrei pra vocês. Mas o que a gente vai fazer pra evoluir a nossa base de maneira que evolua a nossa gameplay, evolua o nosso jogo? A gente vai sair aqui de níveis básicos e começar a ir para níveis mais avançados no mapa, pra começar a ir pra outros lugares. Essa base aqui é uma base temporária, nós vamos começar a caminhar pra ir pra nossa base definitiva. Então se você tá assistindo essa série, tá curtindo essa série, tá iniciando no arco e tá precisando de algumas dicas, clica no gostei, se inscreve no canal e vem com caixa, jovens. Vamos que vamos! Bom jovens, é o seguinte, pra gente conseguir evoluir legal aqui no arco e começar uma evolução bacana, a gente precisa de alguns engramas aqui que são liberados aqui nos próximos níveis. Coisas que vão dar um update muito grande na tua gameplay, são 3 itens aqui que são extremamente importantes. A caixa de conserva, a mesa de ferreiro, a forja. Além da forja, a picareta e o machado de metal. Esses itens são extremamente importantes e são obrigatórios para todo sobrevivente. Lembrando que nesse jogo, pra você evoluir, você continuar subindo o seu nível, pra você continuar crescendo cada vez mais na sua gameplay, você precisa fazer coisas e construir coisas. Então quanto mais coisas você constrói, quanto mais recursos você constrói, pra você é melhor, você vai evoluir mais a sua gameplay. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a caixa de conserva, fazer uma forja, fazer aqueles itens ali de metal, vou fazer ali aqueles itens ali pra vocês, pra gente dar uma evoluída na nossa gameplay. A caixa de conserva já está aqui funcional, só que pra caixa de conserva não ficar 100% funcionando, a gente tem que vir aqui no Mortar e fazer fósforo. Como é que faz fósforo, caixa? Com silix e com pedra. Você bate com o machado na pedra pra pegar pedra e com a picareta na pedra pra pegar silix. Bota pra fazer um pouquinho aqui de silix, eu vou botar aqui pra fazer só o silix, não, de fósforo. Vou botar pra fazer só uns aqui pra vocês verem. Beleza. Aí como é que a gente bota a caixa de conserva pra funcionar? É só você botar qualquer coisa dentro da caixa de conserva e colocar fósforo. Se eu tirar o fósforo, você vê que ela meio que apaga aqui, ó. Ela para de soltar essa fumacinha aqui e para de conservar. Ela pode ter apagado, né, jovem? Mas beleza. Assim ela não está conservando. Pra ela conservar a real, você tem que tacar o fósforo dentro das conservas. Então você vê aqui que eu tô com bastante carne aqui. Só tem nove carnes podres e bastante carne aqui que tá cozida já. Então o fósforo vai conservar o ovo do dilo ali também. Então o fósforo vai estar conservando as minhas carnes e os meus alimentos ali. Eu posso cozinhar bastante carne e colocar aqui que ela vai conservar. Isso vai dar um update muito grande na minha gameplay. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou botar uma forja e vou botar uma mesa aqui de construção. Apesar dessa estrutura aqui, como eu falei, isso é a minha estrutura temporária. Não vai ser definitiva. Mas é muito importante que eu construa a forja e a mesa de construção. Então eu já liberei os engramas dela daqui. Vou colocar aqui pra construir. E quando eu estiver pronta ali, a gente já volta, jovens. Bom, tá aqui. A minha forja já tá pronta. Eu vou colocar a minha forja aqui no cantinho aqui, ó. Vou botar ela aqui bem aqui no cantinho. Ó. Aqui, beleza. Botei ela bem aqui no cantinho. Bom, tranquilo. Agora pra eu construir a mesa de construção, eu preciso de metal derretido. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pra eu construir a minha mesa de construção, aqui, ó. Eu preciso de metal derretido. Cinco metais derretidos. Aí você vai ter que pegar. Coletando nas pedras, batendo com a picareta na pega, você pega a rocha bruta de metal. Joga a rocha bruta de metal dentro da forja, madeira e acende. E ela vai produzir o metal derretido. Assim que o metal já estiver derretido, eu já vou fazer a minha mesa de construção aqui. E a gente já vai começar os próximos passos. Lembrando o que eu falei. Que é a caixa de conserva, a forja, a mesa de construção, a picareta de metal e o machado de metal. Esse negócio de ficar coletando os recursos com picareta inicial, a picareta e o machado inicial, é muito ruim. Porque ele coleta muito pouco. Então isso vai dar um upgrade muito grande na nossa gameplay. E pra finalizar, vai ter uma forma que a gente vai estar começando já a escolher a nossa base definitiva. Qual vai ser o lugar da nossa base definitiva. Vai ter uma peça chave aí pra escolher a nossa base definitiva. Eu já vou mostrar pra vocês aí no final da gameplay como que a gente vai migrar de localização. E uma dica bacana aí pra você, é toda vez pra você pegar mais metal, o metal sempre vem numa quantidade quando você estiver com as primeiras picaretas. Se você ainda não conseguiu bastante metal, é nessas pedras assim pequenas. Nessas aqui pedras pequenas que ficam no chão, sempre vem uma quantidade bacaninha de metal pra você farmar aí no início quando você tá com essa primeira picareta. Então se você bater nessas pedras grandes, tipo essa daqui, não vai vir tanto quanto se você bater nessas pedrinhas pequenas. Então no início, pra você farmar aí ferramentas de metal, vem nessas pedras assim pequenas e vai batendo nelas aí pra você farmar um metalzinho aqui da hora nessas pedrinhas aqui. Beleza? Bom, então eu vou recolher aqui parte desse metal. Pra fazer a mesa de construção eu preciso cinco peças de metal. Bom, agora com a mesa de ferreiro já construída, eu vou colocá-la aqui num espacinho que não me atrapalhe muito. Aqui, vou botar bem perto aqui da forja e perto da parede. Bom, não sei porquê, mas ela ficou com um espaço imenso aqui atrás, mas beleza. É, com a mesa de ferreiro já construída, agora eu posso pegar aqui e coletar o meu metal, jogar aqui na mesa de ferreiro e já começar a fabricar aqui o meu, alguns artefatos aqui de metal. Lembrando que a mesa de ferreiro, além de ser a mesa de ferreiro em si, ela vai servir também pra mim como inventário ali, né? Eu posso guardar bastante coisa ali, eu só tenho 75 espaços pra guardar ali, então ela vai servir também, entre aspas, ali como uma espécie de guarda-volumes ali, né? Beleza. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a picareta de metal e o machado de metal. Já temos ingredientes pra fazer os dois. Eu vou fazer, isso vai dar um update gigante na minha gameplay, beleza? Bom, beleza, agora eu já tô com a picareta de metal e já tô com o machado de metal e isso vai dar um update, como eu falei, muito grande na minha gameplay aqui, em relação à fabricação dos meus itens. Bom, lembrando o seguinte, agora eu preciso mudar de local. Por quê? Porque esse local aqui, ele não vai me oferecer uma quantidade bacana de dinos que eu preciso. Porque no início agora, a gente tem que farmar, agora vai vir a parte de eu farmar o material e esse material que eu farmar, ele vai, eu vou começar a construir a minha base, começar a evoluir a minha base. Só que pra isso eu precisaria escolher um local fixo, um local bacana pra eu construir a minha base. E pra isso eu preciso do quê? Eu preciso daquele carinha ali, ó, do piteiro. Depois que eu pegar o piteiro, eu vou fazer uma cela de piteiro pra eu tá voando e escolhendo um local. Geralmente eu gosto de construir perto dos obeliscos, porque independente de onde eu estiver no mapa, o obelisco eu consigo ver de longe e é um referencial pra eu localizar a minha base. Então eu vou tá pegando um piteiro pra eu conseguir voar e escolher o próximo localização, que provavelmente vai ser a localização fixa da minha base. Aí você vai fazer a caixa, mas eu não tenho o nível pra construir a cela do piteiro, porque pra construir a cela desse piteiro aí eu preciso de nível 38. O que você vai fazer? Você vai sair fazendo um monte de construção, cara. Sai fazendo um monte de construção e sai substituindo as tuas partes de madeira por partes de pedra. Isso, construir no arque, vai fazer com que você ganhe nível. Conforme você vai construindo, você vai upando aqui o teu nível. Então o que eu vou tá fazendo? Eu vou tá trocando, trocando as minhas estruturas de madeira por estrutura de pedra. Pra eu construir ali uma casa na pedra e tá evoluindo o meu nível. A ideia, como essa casa aqui é uma casa provisória, a ideia de substituir as paredes, o teto e ir substituindo essas peças aí por peças de pedra, vai ser unicamente pra eu tá evoluindo o meu nível, chegar até o nível 38. Quando eu chegar até o nível 38, eu vou conseguir liberar a cela do piteiro. Aqui ó, nível 38, eu liberei a cela do piteiro. Lembrando o seguinte, pra fazer a construção na cela do piteiro, eu preciso de 75 quitinas. E a quitina, no início do jogo, não é tão simples de achar. No início do jogo, você vai conseguir a quitina matando tartaruga. E aí eu tô com 35 quitinas, eu ainda não tenho quitina suficiente pra tá fazendo a cela do piteiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar meus dinos aqui, vou dar um rolê aqui com meus dinos, pra ver se eu consigo achar o máximo possível de tartarugas. Pra com as tartarugas que eu estiver achando aí, eu vou matar elas ali pra pegar a quitina. Pra tá fazendo a cela do piteiro e aí ainda assim evoluindo a minha base. Então provavelmente o próximo episódio que a gente vai fazer aí, o próximo episódio da nossa série aí, vai ser pegando aí o piteiro pra gente conseguir ganhar os ares aí e ganhar a evolução da nossa base. A gente ganhar aí, começar a migrar para um local fixo, pra gente conseguir ir pra nossa base para um local fixo. Ó o piteirinho aqui ó, o piteiro tá querendo virar nosso amigo. Assim que a gente conseguir essa quitina, eu vou pegar esse piteiro, beleza? Então não adianta eu pegar ele agora porque eu não tenho nível pra fazer a cela. Assim que eu conseguir, eu vou pegar esse piteiro aí e a gente vai fazer a cela dele e a gente vai conseguir pegar ele, ganhar os ares aí e vamos construir a... Vamos mudar a nossa base de localização. Se você bastar com o machado na tartaruga, você vai conseguir extrair um número maior de quitina. Então vamos que vamos, eu tava com 30 e poucas quitinas ali, eu preciso de 75 se não me engano. Bom, é o seguinte, nós tivemos uma reviravolta incrível no final desse vídeo, confirmando que a gente realmente tem que mudar de local. A única coisa boa desse local que eu consegui avistar ali de longe é que tem castor. Então antes da gente meter o pé, a gente vai capturar um castor daquele ali pra farmar madeira pra gente. Mas a gente tem que meter o pé porque tem a cota começando a aparecer os Baryonyx do nada e mataram meu Parasauro. Fizeram o rapaz no meu jogo crashou, mataram meu Parasauro, foi uma confusão louca. Então pra confirmar a gente realmente tem que sair daí. Então o que a gente tem que fazer antes da gente sair daí? A gente vai ter que fazer uma trap na jangada pra gente conseguir pegar os dinos que estão na praia com mais facilidade, sem estresse nenhum. A gente vai ter que fazer o piteiro, a cela do piteiro pra gente conseguir sobrevoar e escolher o local. E vamos ter que pegar aquele castor ali pra ajudar a gente a farmar madeira no nosso novo local. Então isso aí já fica para o próximo episódio. Se você quiser assistir, cola aqui no canal, se inscreve que você vai dar a continuação desse vídeo aqui. A gente pegando o piteiro, o primeiro piteiro, voando, escolhendo o local. A gente pegando o castor, construindo a trap na jangada e escolhendo ali e montando a nossa base no local definitivo. Jovens, eu tô gostando demais dessa série, mano. Então se você também tá gostando, cola comigo, vem com o castor e vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Tamo junto, Jovens. É uma hora disso.